Bom, depois de alguns anos como professor de teologia contemporânea, é muito interessante poder falar sobre um teólogo da grandeza de Paul Tillich e falar um pouco, resumidamente, porque a sua teologia é profunda, é transformadora, é uma fonte inesgotável de riquezas, de informações, de conceitos. Paul Tillich foi considerado o teólogo dos teólogos, porque, além da profundidade teológica que ele tinha, ele também era um grande historiador e um grande filósofo. E tudo isso fica muito claro na sua obra e, portanto, se torna uma necessidade de conhecermos o máximo que pudermos de um pensador tão profundo quanto foi Paul Tillich, de uma obra tão vasta quanto foi a sua obra, Mas, por outro lado, também é difícil conhecermos toda a sua obra, todo o seu pensamento, dominarmos todo o seu pensamento, porque não é fácil a gente compreender um pensador que melhor representava no seu tempo a erudição alemã daquela época. E é claro que muitas obras de Paul Tillich sequer foram traduzidas para o português e sequer nós temos acesso aqui na nossa língua. Tem algumas coisas, principalmente da editora Sinodal, que faz um trabalho marcante para a teologia brasileira, traduzindo textos de teólogos de língua alemã, como Paul Tillich, como Dietrich Bonhoeffer, como Calbarte, que não era alemão, mas nasceu numa região da Suíça de língua alemã, e, claro, do próprio Lutero, sem dúvida nenhuma, e quando a editora Sinodal, que é ligada à Igreja Luterana, que tem ligações com a Alemanha, com a língua alemã, quando ela faz essas traduções, sem dúvida nenhuma, a credibilidade e a confiabilidade das traduções é muito maior. Porém, ainda falta muito da obra de Paul Tillich chegar até nós. Ainda faltam muitos, muitos textos dele, de vários outros teólogos do seu tempo, para serem traduzidos e publicados aqui no Brasil. Mas tem um conceito de Paul Tillich que eu queria abordar brevemente aqui nesse vídeo, de modo sucinto também, conceitos que estão próximos e estão em contato um com o outro. E Paul Tillich é considerado também o teólogo do método da correlação, de correlacionar o conteúdo bíblico com a situação vigente, com o tempo em que essa teologia se dá, porque o texto bíblico não pode ficar apenas no passado, mas ele deve ser contextualizado para onde nós estivermos, para o contexto que nós estivermos, porque se não fizermos isso, nós estaremos respondendo a perguntas que ninguém fez, ou seja, falando com as paredes e perdendo cada vez mais a relevância que a mensagem bíblica e que a mensagem teológica podem e devem ter na sociedade, independente da época, independente do lugar, independente do contexto. E esses conceitos, eles tinham ainda maior força na época em que Tillich viveu, que foi o período ali da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, um movimento de extrema direita, que, sem dúvida nenhuma, foi um ponto horroroso da história do mundo ocidental. E Poutiric apresenta, primeiro, o conceito da heteronomia, que é um conceito em que o ser humano tende a exercer o autoritarismo no comando de outros seres humanos. Claro, quando eu falo do regime nazista de Hitler na Alemanha, fica muito claro qual o maior exemplo que a gente poderia citar sobre um caso de heteronomia, de regime autoritário, baseado no conforto de um pequeno grupo em detrimento de todo o restante da população. E todo o sistema heteronômico, ele gera desigualdades, falta de democracia, falta de liberdade, ele gera misérias, exploração, ou seja, ele gera tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus para a humanidade. A heteronomia, ela não se dá apenas no nazismo, evidentemente. Poutiric entendeu que aquele período do final da Idade Média que Lutero viveu também era um período heteronômico e um período heteronômico eclesiástico. Porque, sim, não só os governos civis e políticos podem exercer heteronomias, como também os governos eclesiásticos podem ser autoritários e heteronômicos. E a gente tem um monte de exemplos disso no Brasil, por exemplo. Aliás, uma liderança autoritária, heteronômica, pode se dar dentro de uma própria casa. Quando um marido acha que todos têm que ser submissos a ele e servi-lo, e ele tem que ser o ponto central daquela família, temos ali uma heteronomia estabelecida. E Poutiric vai dizer que a heteronomia, ela pode até se perpetuar por muito tempo, mas ela não durará para sempre, por mais que ela consiga se perdurar. Porque a heteronomia, ela não é confortável para o ser humano, porque o ser humano foi feito para a liberdade. Logo, ele não se identifica com um regime heteronômico. Logo, o ser humano não se harmoniza, não se testifica com uma heteronomia que acontece. Ninguém fica confortável sendo escravizado, explorado, humilhado, tendo sobre si um regime autoritário, seja em casa, na igreja, no Estado. Algumas pessoas não têm força, no primeiro momento, para gritar diante disso, mas é uma questão de tempo para que haja uma tentativa de libertação diante das heteronomias. Porque quem aparentemente se submete às heteronomias faz isso muito contrário à sua natureza e não faz isso de modo harmonioso e nem tem como ser dessa forma. E aí, diante desse grito pela liberdade do ser humano, vem o conceito de autonomia. Quando o ser humano grita numa tentativa de se libertar dos autoritarismos e das heteronomias que o prendem, que o oprimem, que estão sobre ele. E o Poutiric diria uma coisa muito interessante, a autonomia é um grito, é uma revolução natural que o ser humano tende a fazer quando se encontra oprimido pela heteronomia. seja uma mulher na sua casa, seja os cidadãos de um Estado autoritário, seja os membros de uma igreja. Porém, a autonomia, ela se não estiver em conexão com o propósito de Deus, com a justiça de Deus, e não é esse propósito de Deus que as pessoas falam para manter os membros dominados nas suas igrejas. Não. O propósito de justiça, de igualdade, de equidade, o propósito de Deus não é de opressão sobre ninguém, mas é de igualdade, de bondade, de acolhimento, de perdão. E se esses princípios não pautarem isso, essa autonomia tende a se tornar mais à frente uma nova heteronomia. É uma pessoa que está, por exemplo, oprimida numa igreja, chega um determinado momento, ele grita, ele não se conforma mais com aquela heteronomia, e ele abre uma nova igreja na qual ele será o opressor. Uma vez que ele era o oprimido, agora ele passa a ser o opressor. Ou seja, ele apenas criou uma nova heteronomia sobre outras pessoas. Poultiric vai dizer que o ideal e que aquilo que é o buscado internamente pelo ser humano, ainda que ele nem tenha consciência disso, é o conceito da teonomia. Ou seja, quando a lei baseada nos propósitos divinos que eu já citei, de justiça, de igualdade, de paz, de harmonia, de democracia, de liberdade, quando eles são exercidos, isso testifica no coração do ser humano. Isso testifica no coração do ser humano que ali há um ambiente de acolhimento, de respeito e que dignifica o indivíduo, dignifica o ser humano. Seja numa família onde os integrantes dessa família, seja o marido, seja a esposa, os filhos, são tratados com respeito, com dignidade, com equidade, com justiça. Quando os membros de uma igreja, por mais que tenha tarefas diferentes entre esses membros, mas são tratados de modo respeitoso e de modo a dignificar cada indivíduo, cada história que ali está. E quando um Estado busca exercer para os seus cidadãos a justiça, a igualdade, o acesso aos fatores básicos de uma vida social, como a saúde, a educação, a segurança, o saneamento básico, quando um Estado se preocupa em cuidar principalmente dos menos favorecidos. Lembre-se que o autoritarismo pode estar em uma situação micro, como uma casa, uma família, há uma situação eclesiástica e há uma situação macro num Estado totalitário. Assim como também aquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, pode nos guiar em todos esses setores também. Micro, eclesiástico, macro, e é a vontade divina. E a vontade divina não é aquela que o pastor diz que é, a autoridade eclesiástica diz que é, a sua interpretação da Bíblia diz que é. O propósito divino é baseado na justiça, no amor, no perdão, no acolhimento, na paz, de um modo em geral. É aquilo que é conduzido naturalmente pelo seu Espírito, ainda que não tenha a mediação religiosa, eclesiástica, a mediação da igreja ou do templo. Que busquemos nós, aonde nós estivermos, seja em casa, na igreja, no Estado, que busquemos a teonomia, não só para o nosso conforto, porque isso não seria teonomia, seria uma heteronomia, mas principalmente para aqueles que convivem conosco, principalmente os menos favorecidos e os mais vulneráveis. Essa é a justiça presente no reino de Deus que Jesus nos chama para vivermos e sermos promotores dela onde estivermos. Um grande abraço a todos e todas, não vá embora sem deixar o seu like aqui nesse vídeo, sem compartilhar o nosso conteúdo, e claro, escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, você já conhecia o trinômio da teologia de Poutilic? Heteronomia, teonomia e autonomia? Deixe aqui os seus comentários e nós nos vemos em breve. Um abraço. e aí um abraço. Obrigado.